A menina pira e pede Quando chego na balada, pede pra me dar o som Eu penso ela subir, ou pra me obedecer A danada é contemosa, não sei mais o que fazer Pede toda hora, ou pega quando vem Pede pra botar um copinho, que ela sente mais prazer Me diz o que tu quer, então pede logo de si Pede, 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 pede aí pode, ou pede aí pode E não tô compromisso, quando chego na balada Só quer beber o uísque, ou pede aí pode Ou pode, quer beber, pede pra botar um copinho Que ela sente mais prazer Eu só tomo um copo, ela só vai de red A menina pira, pira e pede Ou pede pra bater, ou pede pra banhar Até fazendo amor, ela pede pra ficar Ou pede com carinho, ou com educação Ou pede pra botar mais um copinho de pressão Ela só bebe o uísque, ou só tudo bom Quando chego na balada, pede pra me dar o som Eu penso ela subir, ou pra me obedecer A danada é contemosa, não sei mais o que fazer Ou pede toda hora, ou pega quando vem Pede pra botar um copinho, que ela sente mais prazer Me diz o que tu quer, então pede logo de si Pede, 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 eu disse, pede aí pode Ou pede aí pode E não tô compromisso, quando chego na balada Só quer beber o uísque, ou pede aí pode Ou pode, quer beber, pede pra botar um copinho Que ela sente mais prazer Porra, vai Eita porra Opa, cabinho do sol Bora balançar Opa, para balançar Opa, para balançar Aviso a mulherada que eu acabei de enxergar Tô aqui no camarão, tô ouvindo o som do batidão O balde de cerveja, as mina ficam malucas Tô me chamando de boquinha de açúcar E aqui aviso a mulherada que eu acabei de enxergar Tô aqui no camarão, tô ouvindo o som do batidão O balde de cerveja, as mina ficam malucas Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar É só pegar nas mina que essas mina ficam loucas Trago whisky ou de bar Pra nós comemorar Boquinha de açúcar, quem acabou de enxergar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar É só pegar nas mina que essas mina ficam loucas Trago whisky ou de bar Pra nós comemorar Pretinho, boca de açúcar, quem acabou de enxergar Balança a pretinho, vai Aviso a mulherada que eu acabei de enxergar Tô aqui no camarão, tô ouvindo o som do batidão O balde de cerveja, as mina ficam malucas Tô me chamando de boquinha de açúcar Olha que avisa a mulherada que eu acabei de enxergar Tô aqui no camarão, tô ouvindo o som do batidão O balde de cerveja, as mina ficam malucas Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar É só pegar nas mina que essas mina ficam loucas Trago whisky ou de bar Pra nós comemorar Boquinha de açúcar, quem acabou de enxergar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar É só pegar nas mina que essas mina ficam loucas Trago whisky ou de bar Pra nós comemorar Boquinha de açúcar, quem acabou de enxergar Boquinha de açúcar Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe, tia mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu amigo Zé Passou uma novinha, ela piscou pra mim O Zé olhou pra mim e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei e fui nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei e fui nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei e fui nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei e fui nos peitos Imagina a novinha gostosinha desse dia Esse é o bruxo da bizarra A e a 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 É cama balançar, é carro balançar É bono, é cacoaiano, vai, ou vai É tudozinho que tá lançando e a novinha pede mais A festa da tequila é tipo América, pai É tudozinho que tá lançando e a novinha pede mais A festa da tequila é tipo América, pai Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar É cama balançar, é carro balançar É bono, é cacoaiano, vai, ou vai Peguei minha sofona para mim, para o forró Aqui com o Romário a pisadinha é bem melhor Peguei minha sofona para mim, para o forró Aqui com o Romário a pisadinha é bem melhor Não deixe de bobeira, quem entra no salão Quero ver subir poeira Ou pega moreninha, não deixe de bobeira Quem entra no salão, quero ver subir poeira E a poeira tá subindo, suor está descendo A gente vai gritando, vai, vai O trem vai ter, vai, a poeira tá subindo Suor está descendo, a gente vai gritando Vai, vai, o trem vai ter A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo, a mulherada quer andar A diferença, a diferença pra doar Chegou de carro, novo a mulherada canta A diferença, vai! Pequei minha sofona para animar o forró Aqui com o Romara, pisadinha bem melhor Pequei minha sofona para animar o forró Aqui com o Romara, pisadinha bem melhor Ou pega a moreninha, ou deixa de bobeira Aqui com o Romara, pisadinha bem melhor 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 A diferença Chegou, vai, vai Chega pra cá minha galera Porque agora eu vou mostrar Ouvi trazer um novo estilo O que vocês vão adorar E é a dança do moído E tô bem na peneirinha E os caras pra ser bom Tem que mexer a budinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar na cadeira E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira Na peneira, na peneira, na peneira, peneira Na peneira, na peneira, na peneira, peneira Na peneira, na peneira, na peneira, peneira Veneira do verão Vem cá pra cá minha galera O que agora eu vou dançar Vou vir trazer um novo estilo O que vocês vão adorar E é a dança do moído E só vem E o cabra pra ser bom Tem que beijar a boninha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar nas cadeiras E pra ser melhor linda Tem que enalar na peneira Na peneira, na peneira, na peneira, na peneira Na peneira, na peneira, na peneira Na peneira, na peneira, na peneira E a peneira, na peneira, na peneira, na peneira E que a dura, na peneira, na peneira Obrigado.